1, 2, 3, 4 Vivo, muito, muito ligado Futuro, antepassado, antigo e hora final Toda vez que você passar por mim Muito cuidado, eu estou aliado ao rei Pedrinho Toda vez que você passar por mim Muito cuidado, eu estou aliado ao rei Pedrinho Paraíba, hospitadeira Mas é só de brincadeira Não se arrisque a me perguntar Periferia, tudo, estou, sou do profundo No bairro, tudo também há Tamba uma e me perseguindo Boqueiro, palha, caindo Metamorfose de dor Sinto medo das primeiras Quando sinto cada falso Escrevo um verso de amor Paraíba, hospitadeira Mas é só de brincadeira Ah Eeeh 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 A CIDADE NO BRASIL